SILENÇÃO 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 Hoje me deu, não é? Espelhou-me em Madrid, não é? Espelhou-me em Madrid, não é? Fez-me lá onde morreu Piscador com tempestade E vou se dizer com a vida Que é tanto como te metá E o menos que eu sou maior Não é? 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 Silêncio, pois tu é meu ar, agora me esquece, não me esquece, não me esquece, não me esquece, não me esquece. Silêncio, pois tu é meu ar, agora me esquece, não 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 me esquece. Silêncio, pois tu é meu ar, agora me esquece, não me esquece, não me esquece, não me esquece, não me esquece. Silêncio, pois tu é meu ar.